Boa noite para os senhores, hoje eu vou falhar de novo em trazer a nossa cerveja, vamos de café mais uma vez, semana que vem a gente volta para essa cerveja gelada do jeito, na verdade eu, amanhã eu já volto a beber, tranquilão, mas aí, inclusive quem estiver lá pelo Instagram comigo, vai, provavelmente eu vou fazer uma livezinha lá a partir das 7 horas, conversando potoca também, e tomando uma gelada, tá bom? Então, hoje não foi dia para isso, eu esqueci até de comprar, essa é a razão, na verdade, hoje, tá? Porque eu sei que amanhã é dia, então, um gole para vocês, esse café é bom também, são café muito bom, eu tomando. Para quem está perdido, como sempre eu tenho que avisar, que esse aqui é um dia, é uma sessão do canal, na qual eu não falo a respeito de guitarra, ou pelo menos não diretamente, né? A gente fala com outras pessoas que tocam guitarra, que também pensam um monte de bobagens além de tocar guitarra, né? Então, é sobre isso aqui, esse dia, é o cerveja com guitarra, não guitarra com cerveja. Hoje, sem cerveja, hoje é café com guitarra, ou café sem guitarra também, que nem guitarra tem, né? Eu estava vendo o assunto que eu separei hoje, um assunto que eu acho até que eu já abordei aqui no canal, de uma forma mais, pelo lado profissional da coisa, né? Falando sobre você que vai tocar na noite, que vai montar uma banda, como é que você trabalha a parte estética, qual a importância disso, né? Porque pela inésima vez, eu ouvi alguém compartilhando um vídeo mais novo agora do Léo Jaime, falando sobre o momento em que ele engordou, né? Ele era um cara que tinha entrada fácil pela Rede Globo e estava fazendo sucesso, grandes hits, e de repente ele começou a engordar, né? Teve um problema de saúde que levou ele a engordar e não conseguir emagrecer, mesmo se exercitando, aquela coisa toda que eu acho que vocês já ouviram ele falando isso em várias entrevistas, né? E aí, ele estava contando sobre a dificuldade que é, né? A pessoa quando ela não está num padrão estético, de conseguir as coisas, e que de repente as portas se abrem quando ela está num padrão estético, né? Eu preciso confessar uma coisa pra vocês Algo muito íntimo meu, que eu não sei se vocês notaram Eu sou gordo Então, assim, será que isso realmente faz diferença? Veja Milhões de seguidores aqui no YouTube Claro que faz diferença, certo? O que eu tenho a dizer sobre isso é um papo um pouco mais longo Porque, apesar sim de fazer diferença, não é assim também como as pessoas imaginam Quando se colocam num posto de vítima desse tipo de coisa Cobrando que a sociedade ignore o fato de que ela não é uma pessoa mais bonita que as outras Ou que está gorda, ou que está velha, né? E isso é uma coisa engraçada Porque, às vezes, as pessoas não entendem o contexto dessas coisas É sobre isso que eu gostaria de falar Eu não estou dizendo, porque não foi o caso Que o Léo Jaime esteja se fazendo de vítima, não Eu acredito que não O que eu conheço, o pouco que eu conheço, né? Da postura dele Ele está contando só um drama pessoal, né? O caso que ele passou E que ele sentiu o baque Eu não sei se vocês A maioria de vocês que acompanham aqui provavelmente sabem Porque, lembrando que isso aqui Esse vídeo aqui Essa sessão do canal Ele é voltado especialmente a quem realmente já segue o canal Pra quem já tem esse papo mais direto comigo aqui, né? Vocês conversam comigo, às vezes, lá pelo Instagram e tudo mais Então, vocês sabem que há muito tempo atrás Mais de 20 anos, né? Eu trabalhava no mercado de agência de modelos Eu não era modelo, respira Toda vez que eu falo isso, alguém comenta que eu não era modelo Tá bom? Eu agenciava as modelos Era um trabalho que me fez ganhar algum dinheiro Por um tempo legal Depois dessa minha profissão Ela deixou de existir da maneira como era Então, eu parti pra novos desafios, né? Nos quais continuo até hoje Então, é... Mas a gente aprende A justamente gerenciar essas coisas Por exemplo O que pouca gente entende, né? A modelo, ela não tem que ser bonita Muita gente pensa A modelo é linda É uma questão de beleza Não, não é Não é Pra algumas questões é Pra outras questões não é Ela tem que estar Ela tem que funcionar Pra aquela função ali A qual ela se propõe Então, muitas vezes A menina que você vê fazer um comercial bacana Que ganha uma puta grana legal Ela não tem o perfil de modelo que você imagina E muitas vezes a menina que tá lá na passarela Ela não é bonita Ela não tem um perfil de beleza Que você imagina que ela deveria ter A maioria não tem A Gisele Bündchen aqui pra nós Não tem, né? As medidas perfeitas pra ser o modelo Talvez ela tenha medidas pra ser a Miss Que nem existe mais, eu acho isso Mas ela não era Inclusive na época ela era muito rejeitada Por todos os contratantes Por várias questões estéticas E muito mais do que estéticas Por várias questões De não se encaixar Num padrão de medidas necessárias Ali pra aquela coisa, né? E eu acho que esse pode ser o ponto Que eu quero chegar Porque isso tem muito a ver com todos nós Nós que somos músicos Somos guitarristas Eu, por exemplo, já falei muito aqui Sobre a questão de eu estar envelhecendo Então, além de velho Eu sou gordo São duas coisas que vão Tirando você sim Do mercado Mas De que mercado? Será que eu tenho saído do mercado Por causa disso? Eu posso compartilhar com vocês Algumas coisas importantes Com as quais vocês deveriam Não se preocupar Vocês deveriam entender O jogo Onde que o jogo Como é que esse jogo funciona Afinal, né? Tá bom? Só rapidinho mesmo Eu quero lembrar Porque vocês me perguntaram Tá? Eu recebi algumas perguntas Tanto aqui pelo canal Como via Instagram Inbox Lembrando que Perguntas em box Infelizmente Eu tenho pouco tempo De responder com calma Tento responder sempre que possível Continue mandando Mas se eu não responder Não fiquem chateados Tá? É... Mas veja só A respeito do clube Do que estava com cerveja Que eu coloquei Foi uma pergunta Que eu fiz para vocês Aqui no canal Na verdade, né? Sobre o que é que Vocês achavam Recebi Alguns comentários De vocês aqui Eu achei Importantes Considerei Considerei Como também Recebi Algumas sugestões Em privado Então Eu acho O que eu fiz Com relação ao clube Foi, olha Você que quer Apoiar o canal E que acha legal Os ebooks De curadoria de repertório Se você não adquiriu ainda Adquira Porque O link está aqui Na descrição É um material bacana Para você estudar Você vai ficar Muito melhor Na questão de linguagem De blues De entender Você vai Tirar músicas Importantes Então É um preço bacana Por um material Que eu acho Que vai te dar Dois anos de trabalho De estudo E Também O workshop Que lancei Recentemente Voltado a você Que já toca Guitarra Sobre a linguagem Tubulus Ok Vocês têm adquirido Tem sido um sucesso De vendas Dentro Do critério Guitarra com cerveja Não vendemos milhares De cópias Mas vendemos O suficiente Para dizer que Valeu a pena fazer E A partir disso Eu perguntei E aí É melhor você guardar Melhor você fazer O download Desse material Como eu sempre coloco Ou É melhor você acessar Através De uma Plataforma Como O pessoal faz Com o Hotmart Esse tipo de coisa Eu não uso o Hotmart Então Só explicando isso Eu uso uma plataforma Hoje em dia Eu uso terceirizado Eu tenho a minha também Mas eu prefiro a terceirizada Porque eu não preciso Ficar dando manutenção E ela funciona bem Para mim Eu tenho uma parceria Boa com eles Então veja bem Eu criei o clube Guitarra com cerveja Voltado A quem está chegando agora Especialmente Quem quer adquirir Os dois materiais E vai conseguir fazer isso Basicamente pelo preço De promoção Dos dois Vai conseguir dividir em 3x no cartão Essa foi uma grande pergunta Que me fizeram E vai ter acesso Tanto pela plataforma Se quiser assistir Online Pelo celular Onde estiver Como também Vai poder Baixar Como as outras pessoas E guardar E além disso E além disso Já fica Com essa assinatura Tudo que eu for lançando A partir de agora Você já vai ter acesso Sem precisar pagar Mais nada E também Por lá vão rolar Vídeos exclusivos Provavelmente semanais Mas não garanto semanais Entendeu? O jogo qual é? Então Está tudo certo Para todo mundo Se você quiser Continuar Se o seu lance É adquirir Os ebooks Para baixar Guardar Só Acabou Você compra O preço é o mesmo Se você quiser Adquirir pela plataforma Você vai para a plataforma Você vai baixar De lá também Vai guardar Do mesmo jeito E vai também ter acesso Sempre que você precisar Pela plataforma Sem precisar me pedir Ah esqueci a senha Perdi meu link Não Agora você vai por lá Já baixa direto Era um pedido Que muitos de vocês tinham Antigamente Então foi feito Está lá Está bom? Então é isso aí Entendido agora? Ok Qualquer dúvida Vocês deixam aqui Nos comentários Que dentro do possível Eu vou tirando Os links Para esses materiais Estão aqui Na descrição Lembrando que também Quem acessar o clube A partir de agora Vai ter acesso A um cursinho mais antigo Também que eu fiz aqui Na época da pandemia Aquele cursinho Sobre como vender shows Para bares e pubs É um cursinho ainda Que pode melhorar Algumas coisas Mas ele funciona muito bem Funciona bem legal Então está lá Também disponível Já pelo mesmo valor Que você já vai pagar Então comecem A adquirir lá Quem chegou agora Eu acho que é mais vantagem Porque você só acrescenta Você não tira nada Perfeito? E é isso aí Esse é um começo De um novo Trampo aí Para o canal Porque é uma grande batalha A gente fazer esse canal Fluir De maneira que Eu não digo nem Que me gere dinheiro Mas que não me gere Prejuízo Por eu ter que parar Para fazer isso aqui Por eu ter que E ter Não, eu adoro Fazer isso aqui É isso que eu quero Então nessa busca A gente vai criando maneiras De vocês Interagirem E poderem colaborar Sem precisar Ficar doando nada É sempre essa A minha lógica Você adquire Um material bacana Está ajudando Eu estou ganhando A gente consegue Separar o tempo Para isso E espero que Em algum momento Também Eu consiga me dedicar Apenas ao canal Já pensou? Eu estou pensando Em várias coisas legais Que podem acontecer Inclusive Eu estou estendendo Esse papo Porque não é uma propaganda Só do lançamento Mas porque Eu quero compartilhar Isso com vocês Eu estou nesse momento De pensar Em várias Outras possibilidades Além do que a gente Já testou Deve entrar agora Um novo Rapaz Inclusive Eu estou esquecendo De avisar Quarta-feira Agora Atenção Atenção Você aí Quarta-feira Agora Vai ser o sorteio Da rifa Do pedal Cab Driver Tá bom? Quem participou Fica antenado É pelo sorteio Da federal Dessa quarta-feira Primeiro prêmio Os três últimos números Tá? É o número Que eu mandei para você Se você tirou Vê por lá Você vai já receber Se você não adquiriu Ainda essa rifa Está aqui Na descrição Também Como você fazer isso Vai lá Participa Quarta-feira Já o sorteio Tá na cara É baratinho Dez reais Você participa Vinte e cinco Tá? Corre aqui Na descrição E participa Bom E é isso aí A gente vai Vai ter novas ifas aí Provavelmente Próximo mês Eu estou pensando Em algumas coisas Planejando Ver o que eu vou colocar Para frente agora Aqui Tá? Mas Outras ideias Também fora essas Estão surgindo Inclusive Eu quero Uma coisa Que eu quero Experimentar Talvez seja Trabalhar também Com o canal Na plataforma Twitch Aquela que só faz Streaming E vocês me digam Se vocês conhecem Se vocês usam Se vale a pena Eu conheço pouco Estou começando A ver qual é E ver se vale a pena Também Eu vi algumas pessoas Fazendo Achei interessante O formato Eu gosto Se encaixa Com algumas coisas Que eu já tenho Pensado em fazer Então Vocês me digam aí Tá bom? O que vocês acham E vamos embora Bom Eu já não vou nem Colocar a vinheta Essa Essa coisa aí Do A partir do vídeo Do Léo Jaime Que eu falei O que é que me chama A atenção Não de hoje Me chama a atenção Desde a época Em que eu trabalhava Com as modelos As vezes eu vejo As pessoas Baseando A vida delas Na questão Da beleza E carisma Que elas têm Então as pessoas Passam a vida inteira A vida inteira Conquistando coisas Por causa da beleza Delas Fingindo que não é Eu vejo hoje em dia Tá cheio de meninas Influencesinhas Que dançam Mostram a bunda Os meninos Mostram os músculos E ficam Faz caretina Não sei o que Sabe que tá Utilizando A sua beleza física Ali As pessoas Que vão seguir Essas pessoas Que vão fazer Amizade Com essas pessoas Que vão começar Muitas vezes Relações de trabalho Com essas pessoas Estão ali Por causa disso Que fique muito claro Se você não tiver Isso muito claro Você tá fazendo isso errado Então vai chegar Um dia Em que quando você Não tiver Essa beleza Quando você não tiver Isso pra oferecer Essas pessoas Vão se afastar Porque o interesse Delas era isso Vamos supor Que você É cliente De uma cafeteria Como eu sou Todo dia Eu vou lá Pra tomar um café bom Se um belo dia Esse café Não tá mais bom Eu não vou continuar Indo pra lá Só porque eu gosto Da cafeteria Pelo menos Por regra não O que me interessava Era o café bom Existem outras cafeterias Que podem Me oferecer isso Mas da maneira Existem outras pessoas Bonitas Que podem me oferecer Essa beleza Pra eu olhar Pra eu ser amigo Pra eu admirar E não tem nenhum problema Com o fato Das pessoas usarem A sua beleza Pra isso Certo Muita gente Tem problema Com isso Ou problematiza Esse tipo de coisa Sem entender Que se trata De uma coisa natural Dos animais Como um todo Mas do ser humano Também O ser humano Não é diferente De outros animais Que também Seguem essa lógica A gente vai admirar O mais forte O mais capaz O mais bonito São exemplos São metas A serem atingidas Toda a sociedade Isso não vem só Do ser humano As sociedades De outros animais Também tem isso Mas o ser humano Tem isso Trabalhado de forma Da maneira Como o ser humano Pensa Perfeito? Se eu conseguir ser claro É isso aí Então a gente tem lá Os concursos de beleza A gente tem as pessoas Que são aplaudidas E reverenciar Os que são bonitas A gente tem Nos pequenos grupos Que você vai ter Pessoas bonitas Ganham privilégios Pessoas bonitas São mais ouvidas Pessoas Porque você quer Aquilo é seu patamar Ou você quer Andar com pessoas bonitas Para que isso Valide O seu valor social Então entre Uma pessoa bonita E uma pessoa feia A não ser que haja Algo muito forte Maior Você vai preferir Ter amizade Com a pessoa bonita Vai preferir Fazer parte Do círculo Da pessoa bonita Essa pessoa bonita Pode te abrir Mais portas Então isso é verdade No pequeno círculo social Como é verdade Na mídia Como é verdade No Youtube A gente olha aqui Existe uma regra Muito clara De que Se o Youtube De guitarra For um cara mais bonito Ele vai ter As coisas funcionando Para ele mais fáceis As coisas vão funcionar Mais fácil Seja para homem Ou para mulher Que vai seguir Perfeito O cara mais velho O cara mais gordo Ele vai conseguir A gente tem exemplos Legais disso Mas a dificuldade É maior A dificuldade segue O meu caso Eu não vou nem citar aqui Porque não se trata Nem de ser gordo Nem de ser velho Se trata do fato Eu digo A gente trabalha Com um tema Muito específico De uma maneira Muito específica E a intenção do canal Sempre foi essa Então eu não vou nem Me colocar nesse pacote aí Me tirem disso Me tirem dessa discussão Eu só me coloco Como exemplo Para ganhar Como a gente fala Para tirar sarro De mim mesmo Porque esse sou eu Sempre serei Enfim Mas o Youtube Abre portas Não o Youtube A maneira como as coisas Funcionam Para esse tipo de mídia Tem sempre Se houvesse Se houvesse Uma forma Do canal de guitarra O cara está tocando E mostrando a bunda Sempre também Faria o canal crescer mais As meninas fazem Desde eu vejo O canal de guitarra De menina aí Bota um vestido Bonitão Toca Toca ok E puxa vida Todo mundo compartilha Que maravilha Como ela toca E é bonita Então isso Abre portas Ponto final A gente não pode Lutar contra isso Porque é um comportamento Normal do ser humano Não se trata de Simplesmente A mídia Que cria Padrões de beleza Não A gente cria Padrões de beleza E a mídia se aproveita disso É porque ela também Quer ganhar o dinheiro dela Trabalha com isso Mas quem cria O padrão de beleza E tudo mais É você Você pode ver Como eu sempre disse Que você vai Quando você era moleque Você ia estudar Numa escolinha Às vezes chegava Naquela escolinha E tinha uma mulher bonita E a menina Não via um Todo mundo era feio Puxa Estudar horroroso Não tem ninguém bonito Segunda semana Por comparação Já surgiam Os Os melhores Da classe Então já Aquela menina Que não era gatinha Já começou a ser Mas ela ali Tem uma cara diferente Ela é interessante Todo mundo Ela é a gata da classe Já começa a ter Uma corrida Para ver quem é Que vai ficar com a gata da classe Ela já tem um namorado Provavelmente Muito melhor que você Em outra classe Mas assim Assim era a nossa vidinha Ali Aí Isso é normal No ser humano Essa competição Existe A partir Do momento Em que você É concebido A hora que o espermatozoide Corre lá Já vai ver Quem é mais forte Quem chega primeiro Não tem Isso Não tem Bicho Entendeu Se for Para a gente ir contra Essa visão A gente já começa a ir No momento Do espermatozoide Já há um concurso Ali Já há uma corrida E a maneira como As espécies evoluem Inclusive o ser humano É essa A gente avalia Quem é mais capaz Quem é mais bonito Dentro de que critérios Do critério No qual você vive Então a pessoa mais bonita Ou mais capaz Numa região É diferente Da pessoa mais bonita Ou mais capaz Em outra região Então geralmente O cara mais forte Ou mais capaz Vai atrás Da menina Mais capaz Ou mais bonita E vice-versa Perfeito Porque isso quer dizer O que É uma maneira É para isso Que funciona Macho fêmea Porque essa busca Vai gerando Uma melhoria E uma evolução Da espécie Então por isso Que cada região As pessoas São adaptadas Ao que existe De clima Ao que existe De alimentação Tem região Em que as pessoas São adaptadas A viver dentro D'água Por exemplo Você pode pesquisar Isso aí Uma tribo ali Que vive dentro D'água Então os caras Inspiram Passam Inspiram não Passam 15 minutos Embaixo d'água Sem nenhum problema Porque é isso Qual é o melhor nadador Quem é que fica mais tempo Embaixo d'água É ele Todas as mulheres Querem ficar com esse cara Entendeu o que eu estou dizendo Então isso vai Gerando uma evolução É disso que se trata Então Mas qual o grande problema Quando a gente vê uma questão Dessa como A do Leo Jaime E de várias meninas Que eu conheci na minha vida Dentro desse trabalho Que eu tive Cara Não se trata De você ser Velho Gordo Bonito Feio Se trata De qual é o papel Que você quer Exercer Certo Tem muita gente Hoje em dia Especialmente existe O personagem Do gordão barbudo Que toma cerveja Olha Eu já faço Já me sinto Parte disso O gordão barbudo Que toma cerveja Comi pizza Semana Comi Seus sete dias A semana Cinco Eu pedi pizza De noite Não é sempre assim Mas essa semana Foi puxada Então É um estilo de vida Nos outros dias Eu me alimento Com salada Não se preocupe Meu outro carro Também é um poche Então As coisas são Existem personagens Então Um cara como O Leo Jaime Ele participava Ele era O personagem dele Na mídia Era o personagem Do gatinho Dos anos 80 Um cabelinho Enroladinho Tipo o Cazuza Aquele cabelinho Típico dos anos 80 Aquela carinha dos anos 80 Era um personagem clássico Dos anos 80 Perfeito Então ele estava Nesse personagem Os espaços Que ele estava ocupando Era Para esse personagem Perfeito Como assim Você vai Você vai Atuar Como O grande Deus do Ébano O Negão Sarado O cara Engordou Não dá para ser Mais ele Aí Vão chamar Quem? O Jack Shane? Não Vão chamar Um outro Negão Sarado Entendeu? Ou então Aquele negão Tem que malhar De novo Para fazer o Grande Deus Ébano E assim É Só vai fazer Um grande Viking Não vai dar Para ser O negão Sarado Vai ter que ser O alemãozão Lá Entendeu? Então Ou seja Os personagens Exigem Exigem Atores Que se enquadrem Naquela Persona Então No caso Do Leo Jaime Ele se enquadrava Nessa Persona Do gatinho Anos 80 O cara Descoladinho Que cantava Numa banda Para quem viveu Anos 80 Sabe exatamente Qual era o personagem O momento Que ele engordou Não dá mais Ele já não serve Para aquele personagem Ele realmente Não tinha como servir Nem para gravar Nem para atuar Nada Mas por melhor Que ele cantasse Ele canta muito bem Ele não se enquadrava No que ele tinha vendido Mais Então ele teria Que se reposicionar Com a coisa Que ele fez Inclusive com o tempo Como ele era muito Bem relacionado Com o tempo Ele foi se reposicionando Ele passou a ser O pai da malhação Por exemplo Ele não era mais O gatinho Agora enquanto Ele estava trabalhando Enquanto ele estava Naquela idade Em que o personagem Dele era aquele Que fazia a novela Do namoradinho Da menina A menina Era apaixonada No final Puxa O gordinho Não vai funcionar Nesse papel Então é natural De novo Isso não tem nada a ver Com padrões de beleza Que as pessoas Estão rejeitando Não vai Isso Olha A não ser que você Queira forçar uma barra Existem Coisas que são naturais São personagens naturais Da vida Ninguém está inventando Isso para você Não Você pode até ser Influenciado Sim Mas isso aí Não é a sociedade Que te impõe Nunca foi Se não Seria todo mundo Igual no mundo todo E não é assim Que funciona Cada região Tem seus padrões De beleza Bastante distintos Inclusive Tá bom E cada época Também Ou seja Isso vem da própria sociedade Isso acontece De antes De existir a mídia Perfeito Então veja O personagem do cara Era esse Né Então Ele parou De atender A esse personagem A mesma coisa Você Como músico É Posso me colocar Como exemplo Eu tinha Eu Você pode pesquisar Aí pela internet Você vai achar fácil A Bruce Tammontes Bruce Bank Quando eu estava Com 36 37 anos Certo Eu tinha Antes disso Eu estava Com essa imagem Você está me vendo aqui Como um cara Que trabalhava Com consultoria Em marketing E tudo mais Um cara Só que usava Uma camisa social Depois disso Quando eu me separei Eu resolvi voltar A tocar Bom tempo Os tamões Para os bentes Você vai me ver Cabeludo Bonitão Saradão Não Bem maguinho Bonitão Com esses óculos escuros O cabelo escorrendo Mulherada Caindo em cima Pronto Aquilo era O meu personagem ali Então eu tinha Um monte De meninas Interessadas em mim Naquele momento O tempo Passou Naquele momento A minha banda toda Era só de meninos Cabeludos Bonitos Alguns não tão bonitos Mas A maioria Vai que alguém Está vendo aqui Eu quero tirar logo onda Então assim A gente tinha Uma imagem Muito boa Que agradava A meninada E tal E claro que todo mundo Queria contratar a gente Também Por causa Dessa parte estética Quando a gente passa A não ter mais Essa parte estética Vai perdendo Grande parte Do interesse Quando a banda Começou a mudar Os personagens Começaram a não ter Mais uma característica visual A gente foi perdendo O mercado Ou A partir disso Eu sempre toquei Sempre Se eu quiser Se meu foco Foi esse Eu toco todo dia Aqui em Recife Olinda Não é difícil Se eu não ficar enchendo Muito saco Com valor de cachê E tudo mais Vou fazer o meu tampo Toca-se todo dia Ganha-se um dinheiro É porque eu não estou Querendo fazer isso agora Mas se eu quiser Tem Entendeu Agora O mercado vai mudando Eu não posso mais Com a minha idade Querer Por exemplo Ser superstar Das boates Das meninadas Queria tocar A música dos anos 80 Para a galerinha Subindo na mesa Levantando o microfone Para a cabeça Fazendo E a ceninha Que todo mundo faz Hoje em dia Vai ficar ridículo Eu não estou mais Naquele personagem Então O meu personagem Hoje em dia É para o outro circuito Uma galera um pouco Mais velha E a gente pode Até sim Não necessariamente Eu deixo de tocar Para a galera mais nova Inclusive tem bastante Gente mais nova Que me segue Que participa Que vem Para as minhas Tocadinhas Para os meus eventos Que eu faço Agora a gente sabe Que não é Mas pela razão Que era antigamente A gente sabe Que eu não vou sair Do palco Vai ter um monte De menininhas De vinte e poucos anos Querendo ficar comigo Não vai ter Eu vou culpar a sociedade Por que impõe um padrão Não cara Temos que olhar Para nós mesmos E temos Esse juiz de valor A gente vai mudando A gente vai mudando A cena Vai mudando Os personagens Vai mudando Então você só vai Ficar para fora No momento em que Você insistir Em ficar Naquele mercado Que não é Naquele personagem Que você já Não consegue cumprir Certo? Ou seja Se eu quisesse Ser o gatão Do bar Fazendo charme Para as menininhas De vinte e poucos anos Isso não vai funcionar Então as menininhas Hoje em dia Têm que ter quarenta anos Já São as novinhas Para mim Hoje em dia E está tudo bem A vida vai passando Eu não estou reclamando Disso A gente está Em outro circuito Inclusive um circuito Que me trata muito melhor Do que aquele outro circuito Me tratava Um circuito Que pode me pagar Muito melhor E um circuito No qual eu me sinto Mais à vontade Em relação a um monte de coisa Eu posso por mim mesmo Não estar mais muito à vontade Com a própria Questão de tocar Acho que eu já comentei isso Várias vezes com vocês aqui Mas Em nenhum momento Eu posso dizer Que tenho sido Maltratado pelo mercado Talvez até eu passe Essa impressão Mas não Jamais É mais uma visão minha Mais uma vez E não me ver Como aquele personagem Ali Então o caso do Leo Jaime É o caso que eu vi De muita gente Que eu conheci Muitas meninas bonitas Que faziam capa De revista De mulher pelada Meninas Que elas achavam Que elas tinham Inteligência superior Que tinham Um carisma superior Com todo mundo Porque sempre tem Quando vai pedir Alguma coisa para alguém Pedir porque uma porta se abre Sempre tem um joguinho De sensualidade ali Sempre tem Um argumento Meio dúbio Sempre existe As pessoas que são bonitas Elas usam isso A favor delas Sempre Eu não estou dizendo Que a pessoa está oferecendo Nada não Estou só dizendo Que usa-se Uma espécie de sedução Sempre Eu vejo Todo mundo Não vamos fingir Que isso não acontece Pelo amor de Deus As pessoas que são mais bonitas Elas estão acostumadas A entender Que a sedução Funciona para elas E elas usam isso Mesmo que não esteja Impristo Em nenhum momento Que no final das contas Vai haver uma troca Não é disso que eu estou falando Eu digo A sedução vai até Vai acontecer Quando ela vai comprar Uma bala Na loja de conveniência Seja a menina bonita Ou o cara bonitão E puxa O senhor não pode levar isso aqui Por causa de alguma coisa Puxa Será que não Aí você dá um jeitinho E fala Nossa Uma pessoa inteligente Usou a sua inteligência emocional Não Não Usou Um argumento Físico Usou ali Um 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 desejo Que a outra parte tem E isso É normal Faz parte da comunicação As pessoas Quando elas sentem Que elas tem Essa ferramenta Nas mãos Elas utilizam É basicamente Assim que funciona Né Então Chega uma hora Chega uma hora Chega uma hora Que isso acaba Que nem meu café Acabou agora Chega uma hora Que isso acaba Né E quando isso acaba É A pessoa Tende Eu vi muita gente Que tem a tendência Né De a partir desse momento Começar A dizer que foi Que tem Que as pessoas Não são Leais Que as pessoas Não Puxa Você deixou De ter Você oferecia Você fazia Uma troca Você deixou De ter Aquele produto Que você usava Para a troca Né Então Natural Que as pessoas Se afastem Natural Que você A partir daí Tenha que trabalhar Com outros argumentos Com outras situações Como é pra todo mundo Cara Tá Então Moral da história Para a gente não Estender demais Esse vídeo Mas Moral da história Disso é Prestem atenção Nisso Em vocês Né Nas expectativas Eu não vou chamar Isso de inteligência Emocional Não Eu acho que é Inteligência Ponto final Observar O que está acontecendo Quais são A gente Numa sociedade A gente está sempre Oferecendo Alguma moeda De troca Ou você É rico Realmente Tem grana Ou você é bonito Ou você é um cara simpático Que abre portas Ou você é uma pessoa Que eleva o astral Do ambiente Cada um tem sua história Né Ou simplesmente Você é o músico Da galera É E esse tipo De De Moeda Que você tem Para trocar Ela pode ir mudando Com o tempo Ela vai mudando Com o tempo À medida que você Deixa de ter aquela Tem gente Que é rico Fica pobre Diz Os amigos Se afastaram Claro Qual era a razão Pela qual Aqueles amigos Estavam com você Você tem consciência Do que é que você Estava fazendo Para atrair esses amigos Porque se você tem dinheiro E você é o cara Que acorda e fala Ei pessoal Vamos todo mundo Junto comigo Viajar Eu vou pagar tudo hoje Opa Que maravilha Todo mundo vai Vai ficar feliz Vai tratar você bem São seus amigos Não né Você é uma coisa Que você fez Para agradar A você mesmo Provavelmente E ao final Das contas Se na semana seguinte Você não pagar De novo Algumas pessoas Vão ter amizade Por outras razões Com você Vão ter outras Moedas de troca Com você E algumas pessoas Não elas estavam ali Porque você disse Que ia pagar E não tem nenhum problema Com isso Nem de sua parte E da parte deles Mas você não pode Esperar Que olha Aquela galera Que veio comigo Quando eu estava pagando Quando eu não estou pagando Mais ninguém vem Claro A pergunta A pergunta não é Ninguém vem agora A pergunta é Por que foram Naquela hora Então a mesma coisa Com relação A beleza A idade A peso A você ser Gordo A você ser magro Qual é a razão Pela qual as pessoas Estão vindo Ver você Sei lá No Youtube É porque você É bonitão Você está mostrando A sua guitarra Assim com o braço Malhado Olha meu braço Bom se você engordar Fodeu cara Se você engordar Você vai perder Um monte de seguidores Ah mas as pessoas Estão ouvindo a guitarra Não Não sei o que pensa O ser humano É muito complexo Aí você vai ter O outro cara Que ele tem O jeitão De quem é rico Fala diferente Opa Se de repente Você descobre Que aquele cara Não tem grana Que ele não Não fez viagem nenhuma Perdeu a moeda de troca Entendeu o que eu estou dizendo Então Vejam pelo que vocês Acompanham no Youtube O que é isso mesmo E Ponto final Cada um Com suas regras Com suas histórias E com o que pode Atrair Para aquilo Eu não posso É como eu estava comentando Inclusive sobre tocar Blues Aqui em Recife Eu até O assunto ia até ser esse Hoje Porque estava um assunto Na pauta Mas achei esse outro assunto Mais interessante Eu não posso reclamar De Se eu abro um canal No Youtube Para falar de blues Guitarra de blues Sem ficar ligando a guitarra O tempo todo Sem trazer para cá Para mostrar a guitarra Da Fender A guitarra da Gibson O tempo todo Eu não posso querer Que o meu canal Tenha o mesmo Tipo de acesso Que um outro canal Que oferece tudo isso Que é É o que a meninada Quer ver Não posso Por que eu não posso Não? Porque eu não estou Focando nisso Eu estou trabalhando Apontando para Um pessoal um pouco Mais maduro Provavelmente Pessoas que vão Se identificar Com as minhas conversas Por que eu faço Esse bate-papo Num domingo Falando sobre Assuntos aleatórios Que eu sei Que sempre vai ter Menos visualização Do que o resto do canal Porque eu sei Que nesse dia Eu estou falando Com um público Específico Que é o público Com quem eu quero Me relacionar De forma mais interessante Aqui no Youtube Ou seja Pessoas com quem Eu consigo conversar De igual para igual Diferente Do pipoca Que passa rapidamente Queria ver informação Ah o cara fala demais Não meu Deus Esse cara passou Acabou O outro queria só saber Sobre a guitarra Que ele ia comprar Acabou Comprou a guitarra Comprou Acabou Acabou a relação aí Entendeu Então ou seja A gente sempre tem que estar pensando Cara Seja em qualquer situação Em qualquer profissão O que é que você Está dando em troca Então se Eu quiser Tocar muito Na minha cidade Ganhar um bom dinheiro E viver disso Provavelmente Eu teria que fazer Um repertório Pelo menos De rock nacional Eu teria que tocar O Silo Valença Eu teria que tocar Bicho de Sete Cabeças Eu teria que tocar Alguma coisa Do Roberto Carlos Gosto muito Tudo isso Mas não é o melhor Que eu faço Então Não tenho Proposto a fazer isso Eu não posso reclamar Então Porque eu quero tocar blues E as pessoas não querem ouvir blues Eu posso fazer O melhor possível Para conseguir O melhor público possível É isso que eu faço E hoje em dia Menos ainda Hoje em dia Eu quero ir tocar Para meus amigos Eu quero ir tocar Quando achar Que for legal Tocar E a fase É fase Mas E assim é Nem por isso Eu deixo de ir Quando alguém me chama Até quando eu sei Que não vai ser tão bom Vamos embora Está me chamando Acha que precisa de mim Está me dando esse valor Vamos embora Não tem por que não Entenderam como é que a vida funciona Quer dizer Quem sou eu Para ensinar alguma coisa a vocês Eu estou só compartilhando O que eu penso Bora-se embora Meus queridos amigos E não deixem De considerar Apoiar esse canal Para que eu possa Ficar falando Bobagem para vocês Aqui É um prazer Que eu tenho Para eu comprar Cerveja boa Então adquiram Adquiram Os ebooks Se não adquiriu ainda Adquiram o Shop Se não adquiriu ainda Os links estão todos Aqui na descrição E se você não adquirir Nenhum dos dois Que deram Adquirir logo o clube Considero que vale a pena Você divide em três vezes No cartão Já vai ter acesso a tudo Vai me dar uma puta De uma força E vai ter um monte De vídeo legal lá Exclusivo Inclusive alguns Como esses aqui Bora-se embora Então Todos os links Estão aqui na descrição